A caixinha da Glambox no mês de outubro tá maravilhosa e se chama Segredos de Blogueira by Carol Tonon Bom, como eu já abri, nem vou fazer mistério abrindo a caixinha Tipo, uuuuh, porque esse mês realmente eu já vi tudo que tinha dentro Mas vim mesmo pra mostrar pra vocês Então a primeira coisa que a gente pega aqui na caixinha É esse kitzinho com shampoo, bálsamo, reconstrutor, condicionador e... Enfim, não sei, tem várias coisas aqui da marca Tanoxtrat Olha que legal, várias amostrinhas Eu acredito que seja um tratamento inteiro, mas enfim Veio esse adesivo de unhas da Zantara, películas de unhas Clean Eu, minha unha é péssima porque ela é bem pequena, então vai ser bem difícil de eu usar Veio esse Probentol Derma Solução Proteção e hidratação para cabelos e pele, que eu adoro Eu sempre misturo com hidratação pra passar no cabelo Esse esmalte da Beauty Color Beauty Color Assim, eu adorei a embalagem bem retrô, quadrinho Essa pegada aqui eu adoro E o esmalte ele é meio que roxo com brilho Veio um batom que eu já tirei da caixinha Que é da Makeup E ele vem com espelhinho assim, ó E eu amei, e ele é vermelho Lindo, ó Deixa eu passar aqui Ó Ele é dessa cor, bem bonito E olha gente, meu anel é da Balangandam Acessórios E o meu par de brincos também Estão me sentindo diva by Balangandam Veio também esse Phelps Profissional Que é um creme de pentear para cabelos ressecados Termos, sem enxágue Esse aqui Que eu vou testar Todas essas coisas de cabelo Eu sempre testo Vem uma pasta de dente da Sensodine Livre de sensibilidades Previne manchas, remove manchas Enfim Sensodine é tudo de bom, né gente? E eu vou voltar a clarear os meus dentes Essa semana Daí eu só vou usar essa pasta Olha que lindo, gente Isso deve ser caro, viu? Eu tô até emocionada, assim Tô com pena de usar Colágeno Hidra Mais Pele macia e perfumada por todo dia É uma loção hidratante Que contém colágeno, pelo que eu entendi Estou curiosa Veio essa amostrinha de Massageno Protect Condicionador É uma máscara capilar Da marca Barro Minas Não conheço e agora vou conhecer E por último veio da Beauty Color também Lenço removedor de esmalte sem acetona Com vitamina E Então acredito que danifica menos as unhas, né? Achei bem interessante Vem lencinhos assim E tá falando que tem 10 unidades E que um lenço remove 10 unhas Então só precisa de um lencinho No mais é isso Propagandas Se você quiser saber melhor como funciona a Glambox O que é que vem dentro E se realmente compensa assinar Eu já fiz vários vídeos mostrando todas as caixinhas E fiz um vídeo em especial Dizendo se vale a pena assinar ou não Se inscreva no meu canal Curta esse vídeo Deixa aqui nos comentários o que você achou E tchau! Até a próxima!